Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós temos aqui um par de tapetes muito lindo e uma super promoção aí que vocês não podem perder. Então, o nosso parzinho, gente, vai ser feito aqui nessas cores clássicas, que fica linda em qualquer ambiente. Um modelinho simples, rápido, fácil de fazer, não é tão vazado assim. Tenho certeza que vai conquistar tanto as suas clientes, como clientes novas também, o modo como foi usada as cores, tá? E, gente, pra quem gostou dessa plaquinha aqui que eu andei mostrando lá no Instagram, mostrei aqui em outro vídeo, gente, tem promoção aí. Final de novembro chegando aí, Black Friday no Brasil todo e aqui também na U Designer não é diferente. Então, fiquem aí ligadinhos que tem uma promoção lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e, desde já, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo. E quero pedir, por favor, pra você que está assistindo o meu vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui abaixo, gente, ativem aí o sininho no modo todos, mas também precisa deixar o joinha. Se não deixar o like, o YouTube não vai entender que você quer assistir os meus vídeos, que você gosta desse tipo de conteúdo e toda vez que eu postar um vídeo novo, não vai recomendar pra você. Se você puder deixar um comentário aí, eu vou ficar bem contente, eu leio todos os comentários, porém, se você deixar o joinha, gente, é muito importante mesmo. Não só para o meu canal, mas pra todos os canais aqui da plataforma. Convido também a quem não conhece o meu Instagram e o meu Facebook, os links, gente, estão aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, que é nessa seta cinza. Ou cliquem no título e rodem lá pra baixo. Tem todas as informações, vídeo aula que eu utilizei, contatos da fábrica de barbantes, que eu já vou falar deles, contato da Udesigner, que eu também vou falar deles. E lá embaixo, os últimos links são a minha loja na Shopee. Tem poucos produtos lá, gente, mas tem promoção lá, o precinho tá bem camarada pra quem quer aí adquirir uma peça minha. Caso você goste de alguma peça minha que não esteja cadastrada na Shopee, pode me chamar também, tá? Que a gente conversa. Escolhe qualquer uma lá e me chama no chat. E lá no Elo 7 tem mais de 222 produtos cadastrados, tá? O link da minha loja lá no Elo 7 também tá aí abaixo. E do meu Instagram e do meu Facebook também. Gente, antes de apresentar aqui o parzinho de tapetes que eu vou fazer, deixa eu dar um recadinho rápido pra quem amou essa plaquinha aqui no dia que eu mostrei. Eu vou fazer um vídeo separado, gente, apresentando um pouco melhor aí pros inscritos que estão chegando agora aqui no canal. Eu vou fazer o próximo vídeo aí rapidinho, mostrando um pouquinho melhor o Instagram. Então, eu vou fazer um videozinho lá do Instagram da Udesigner, gente. Mas, esperem até terminar esse vídeo. Quem quer saber mais sobre os barbantes direto da fábrica, com preço bem acessível, e quem quer conhecer mais da Udesigner, assim que terminar esse vídeo, eu deixo aqui na tela, gente, três sugestões de vídeos. Eu deixo nessa tela aqui sempre uma playlist minha. Geralmente, é videoaula ou vlog de produção meu. E aqui desse lado, só pra vocês clicarem em cima, eu vou deixar mostrando várias cores dos barbantes da crochética, tá? Que eu super recomendo, e vou deixar um videozinho apresentando a Udesigner, tá? Só que o próximo vídeo eu vou mostrar um pouco melhor. Tem lançamento lá, tem outros produtos de Natal, gente. A gente tá em novembro, ainda dá tempo de adquirir, tá? Então, desde já, eu quero mostrar pra vocês a minha plaquinha aqui em MDF. Quero falar que lá na equipe Udesigner, eles têm de várias outras cores. Eu que quis a minha, assim, com esse detalhe aqui em dourado, mas tem em rosê, prata, tem muitos outros modos de fazer. Não serve apenas pra artesanato, gente, essa plaquinha. Como eu disse, imagina no quartinho do seu filho ou da sua filha. Ou, eu vi também, gente, de um consultório lá no Instagram dela. Então, dá uma olhadinha no Instagram dela, que tá aqui abaixo. E tem também o WhatsApp da Milene. Porém, gente, vocês têm que dizer que foram por indicação da Erika, tá? Senão, não vale a promoção que eu já vou passar aí pra vocês, tá? Então, essa promoção tá indo aí até o dia 30 de novembro de 2021. Essa plaquinha aqui, gente, ela fica em torno, as plaquinhas da Milene, em torno aí de uns de 60 reais. Porém, já vou mostrar pra vocês qual é a promoção que eu vou falar, hein? Tá imperdível mesmo. Pra quem trabalha, gente, com artesanato, com crochê, costura ou outros modos em geral, sabe que existem vários tipos de etiquetas no mercado, tá? Então, só vou falar aqui bem rapidinho, só pra vocês entenderem mais ou menos. Porque talvez quem é iniciante tenha algumas dúvidas. Então, gente, a maioria que a gente vê aí no mercado são as de couro sintético ou courino. Então, toda vez que vocês forem comprar etiquetas de qualquer marca, que vocês forem pesquisar valores, verem preços, vocês dão uma olhadinha no material que são as etiquetas, tá? Então, como aí eu tô numa caminhada aí de quatro anos vendendo crochê, então, já passei por alguns tipos de etiquetas aqui que deram e que não deram certo, infelizmente, tá? Então, eu já tive, a minha primeira etiqueta foi de couro sintético, era um valor meio salgadinho aí, então, na época eu comprei cem etiquetinhas. E aí, como na minha região o valor dos tapetes, eu não consigo um preço tão, assim, mais justo, né? Um valor meio baixo, eu quis economizar. E aí, economizando, eu passei por outras marcas de etiquetas, outros tipos de materiais, e muitas delas, gente, infelizmente, acabaram sendo jogadas no lixo, tá? Tem outras que eu tenho guardadas até hoje, e tem outra que, quando chegou, elas estavam bonitas, mas, infelizmente, com o tempo, elas tiveram que ser descartadas, tá? Então, como eu disse, tem vários materiais. Tem courino, couro sintético, tem, acho que tem umas de madeirinha, MDF também, é que essas eu nunca comprei. Tem um material que chama Zetex, tem também as de fita de cetim, então, tem vários materiais aí, e aí vai por isso que varia tanto os valores de material pra material, tá? Então, às vezes, vocês falam assim, ai, mas marca tal tá tanto, tá tantos reais a 100 unidades, aquela outra tá bem mais barata, ou a outra, nossa, tá muito cara. Então, vocês dão uma olhadinha, na hora de compararem os preços, no tipo do material que é, tá? Então, a Milene lá, gente, a equipe U Designer, tem vários tipos de etiquetas, tá? Essas daqui são as que eu tenho, porém, lá ela tem vários formatos. A letra, vocês escolhem como vocês querem, eu quis as minhas letras assim, que são como sempre foram nas minhas etiquetas, tá? Como eu tô sempre falando, gente, o formato da minha aqui preferida é essa, deixa eu pôr aqui na mão. Olha só, então, tem essa daqui um pouco mais clara, ó, elas são de courino mesmo, tá? Essas daqui um pouquinho mais claras, aí eu tenho essa daqui um pouquinho mais escura, tá? O formato, como eu disse, fui eu que escolhi, mas lá tem vários formatos diferentes. Tem redondo, tem estrela, formato de flor. Então, eu vou fazer o próximo vídeo, vocês olhem aqui no final do vídeo, o Instagram da Milene. Pra vocês darem uma olhadinha, gente, tem muitas coisas em decoração, tem produtos em MDF, chaveiros. Sempre quando tá chegando época de Natal, dia das mães, dia dos pais, é, Páscoa, sempre tem personalizados aí pra vocês presentearem, tá? E aí, gente, ela tem também as de acrílico, olha só que lindas que são. Eu tenho a dourada, a rosê, e eu tenho essa daqui, gente, que eu amei, acho que não dá aí pra vocês verem direito. Essa daqui é um bronze, gente, é lançamento lá da Udesigner. Então, gente, antes de falar dos mais produtos aqui da Udesigner, eu já quero adiantar que vocês indo lá fazer o orçamento, como eu disse, eu vou fazer um outro vídeo apresentando melhor o Instagram dela, mais atualizado, tá? Se vocês forem lá fazer o orçamento e falarem que vocês foram por indicação da Érica, quanto mais quantidade vocês comprarem, tem desconto, tá? Então, 100 unidades é um valor, 200 é outro, assim, o valor vai caindo conforme vocês comprarem mais. Comprando 200 unidades, lá também tem as natalinas, lembrando, tá, gente? Comprando a partir de 200 unidades, no mínimo, 200 unidades de etiquetas de qualquer tipo, seja sintética, seja de couro sintético, seja de acrílico, vocês vão ganhar uma plaquinha personalizada, gente, olha só. E frete fixo de 10 reais, então, deu a louca aí na Udesigner nesse mês de novembro. Não esqueçam, vocês podem comprar 200, no mínimo, de 200 unidades de qualquer etiquetinha, tá? Vocês escolham lá o formato e o material, digam que foram por indicação da Érica, e vocês terão frete fixo de 10 reais e vão ganhar uma plaquinha aí personalizada. Então, tá vendo? A plaquinha, gente, como eu disse, é em torno aí de 60 reais, então, é um bom brinde. Então, não esqueçam de dizer que vocês foram lá por indicação da Érica. No próximo vídeo que eu vou fazer, gente, eu vou mostrar o tanto de produtos que eles têm lá, eu tenho certeza que vocês vão amar. O vídeo de hoje, gente, eu vou fazer aqui um parzinho de tapetes e vou utilizar os barbantes da Crochética. Então, pra quem acompanha aqui o meu canal, é parceiro aqui do canal, já disse, gente, são muito macios e olha aí a espessura desse cinza. Não é um barbante fino, tá? É super macio, desliza bem fácil na agulha. É um barbante artesanal aí, gente, que depois aí dessa crise, sofreram, sim, como várias outras marcas sofreram aí por falta de material. Mas, graças a Deus, esse barbante, ele tá virando queridinho aí das crocheteiras. E tem entrega nele, gente, no Brasil todo, tanto por transportadora como pelos correios, tá? Então, vou deixar o link diretamente, tá? Do site da fábrica aqui, sempre tem vários kits, não precisa de CNPJ pra comprar, não precisa de quantidade mínima, tá? Então, vou deixar também o endereço da fábrica, três números de WhatsApp pra vocês entrarem em contato, verem as cores disponíveis e ver quanto que fica o frete pela transportadora pra sua região, tá? Tenho certeza que vocês vão amar os valores aí. O frete, mesmo dependendo da região, a pessoa fala, ah, o frete é caro, Érica. Gente, não é. Peguem aí o valor do quilo de barbante direto da fábrica, mas o frete, caso você compre no cartão, mesmo com os jurinhos do cartão, gente, tá muito mais barato do que várias marcas aí, tá? Então, eu vou lá utilizar o meu parzinho. E outro detalhe aqui, gente, é que talvez vocês falam assim, ah, Érica, eu não posso comprar 200. Gente, compensa, porque vocês podem pegar de cores diferentes, de materiais diferentes, tem as redondinhas, tá? De acrílico também. Então, é bom aí a gente sempre ter duas opções aí de etiquetas, no mínimo. Nem se vocês comprarem a de couro sintético, como eu disse, tem outras cores lá, peguem uma mais escura e uma mais clara, então, lá divide no cartão. Então, tenho certeza que vai ser um valor aí bem acessível. E a agulha que eu vou utilizar agora é a agulha número 3,5. Vou lá confeccionar a minha peça, eu vou vir aqui pesando junto com vocês, pra vocês acompanharem o peso a peso aí de cada cor. Vindo aqui, pessoal, já fiz as duas bases no cinza, e agora, eu cortei o fio pra trocarmos de cor. Então, uma base, por enquanto, ela está pesando 89 gramas, e a outra base, 89 gramas também. Então, por enquanto, eu tenho 178 gramas no cinza. Agora, eu vou passar a parte preta e volto aqui com vocês. Voltando aqui, gente, com as duas bases, já passei o preto, e vamos ver quanto que ficaram pesando agora. Então, por enquanto, uma base está com 145 gramas, e a outra, 147. Então, as duas estão com 292 gramas. Eu vou passar mais um pouco aqui no cinza claro, e depois eu vou finalizar com o preto, e já volto aqui com vocês. Bom, gente, passei a parte cinza, e só está faltando o bico preto. Como eu disse, é um tapete bem simples, a escolha da cliente, tanto as cores, como o modelo, como esse bico também, bem natural. 261 gramas, e o outro, 260 gramas. Então, o meu parzinho, por enquanto, sem o bico, eu gastei 521 gramas. Agora, eu vou lá passar o bico para encerrarmos o vídeo juntos. Voltando aqui, pessoal, e quem já lembra dessa combinação aqui, eu fiz, gente, esse tapetinho aqui, nessas cores, apenas uma vez, e nunca mais consegui fazer. E quando eu vendi, gente, foi venda bem rapidinha mesmo, tá? E agora, eu tenho um pedido lá do Elo, que é um jogo de banheiro, daquele marrom, que eu vendo bastante, e desse parzinho aqui para a mesma cliente. Então, quando eu fizer aí o jogo de banheiro, eu venho falando para qual cidade vai. Já era um daqueles pedidos que eu tinha lá do Elo. Não arrematei, tá, gente? Porque eu vim aí pesando junto com vocês. ficou com 363 gramas. Mas, como eu sempre falo, gente, as pessoas... É... Se eu não me engano, eu fiz... Deixa eu ver. É, eu tinha zerado. Se eu não me engano, gente, eu fiz três carreiras aí, eu fiz com 13 entre o centro e o bico. Então, se o seu ponto é maior que o meu, gente, esse tapetinho, ele fica com menos de 300 gramas, tá? Lembrando também, gente, que o barbante da crochética, ó, esse ficou com 360. Então, o meu parzinho aqui ficou com 723. O barbante, gente, da crochética, por não ser um barbante fino, ele acabou ficando um pouco mais pesadinho, tá? Então, se a marca que você utiliza aí também é um barbante fino, ele também vai ficar mais leve. Então, gente, eu vou abrir para medir junto com vocês. E aqui estão eles, gente. Olha só que lindos que eles ficaram. Confesso que eu me surpreendi um pouquinho com o tamanho. Eu achei que ele ia ficar um pouquinho menor. E aqui, gente, o bico, ele tá bem arredondado, como vocês podem ver. Porém, se vocês derem aqui uma puxadinha, ele acaba ficando até mais bonitinho, um pouco maior, ó. Já viram? Então, eu terminei, não arrematei. Então, do jeito que ele estava, eu vim aqui medir junto com vocês. De comprimento, gente, já vou falar certinho aqui a videoaula e com quantas correntinhas eu iniciei. De comprimento, ele está aqui com setenta e um centímetros. Lembrando que se eu puxar os bicos aqui, ele cresce um pouquinho mais. Os dois estão no mesmo tamanho. E, gente, ficou com quarenta e nove centímetros. Olha só que lindinhos que ele ficaram. Não coloquei ainda minha etiqueta, eu acho que eu vou colocar aquela mais clarinha. E agora, eu vou pegar o celular na mão. Passando aqui, gente, de pertinho, é uma pena que o cinza, eu creio que eu vou ter um pouquinho de dificuldade de tirar foto com ele. O cinza, gente, ele não pega na câmera. Ele não pega muito bem direito, mas é um cinza muito lindo. E esse preto aqui, dá pra vocês verem que é um preto bem forte. Olha só, gente. Não tem pelinho, tá? Ó, como vocês podem notar. Olha como esse preto tá preto realmente. Tá? Então, vou deixar a videoaula aqui abaixo. Lembrando que ela foi gravada tanto na versão destro, como na versão canhoto. Iniciei igualzinho como na videoaula com 39 correntinhas, tá? E aqui, gente, eu fiz cinco carreiras com o cinza, três com o preto, e mais cinco com o cinza, tá? Olha só. Olha, ele pegou, quase pegou o tom. Deixa eu ver. Ela não vai pegar, gente, mas é um cinza muito lindo. Ele fica lindo, olha só, gente, que imagem mais linda. Ele fica lindo em banheiro, em quarto, não sou um jogo de quarto, em cinza com preto, combina com tudo, né, gente? Combina aí na cozinha. Olha só, é um presente aí rápido, fácil, tenho certeza que as suas clientes vão amar. Eu tenho bastante, gente, pessoas, clientes, que pedem tapete sem flores, gente. Então, esse modelinho aqui, ele vende muito, muito mesmo. E por causa dessa estruturinha aqui no centro, que é fechado, e aqui, e esse lado aqui que tem seis leques, ele dá uma estrutura, tá? Então, aqui são intervalos de uma correntinha, então, ele não é um tapete tão vazado e nem tão leve como vocês puderam notar aí. O valor de venda, gente, pra esse parzinho aqui varia de região pra região, tá? Aqui, geralmente, pelo que eu assisto aí em diversos lugares aí do Brasil, de norte a sul, como eu sempre falo, o preço desse tapetinho ele varia de vinte e cinco a quarenta e cinco reais, tá? Se você conseguir cinquenta reais nesse parzinho, ótimo, tá? Também tem lugares que fazem promoção, eles um pouco menores por vinte reais. Também é válido, desde que você esteja vendendo. De repente, gente, fazer um precinho mais em conta em um certo modelo, em um certo produto aí do seu negócio, chama vendas, tá? Seria o chamariz de venda, como dizem. Algumas pessoas têm panos de prato, como chamariz de vendas, outras pessoas fazem mini tapetes, então, há alguma coisa aí no seu ateliê, na sua pronta entrega, no seu negócio, isso acho que serve até pra comida, pra qualquer coisa. Se você tiver um produto, assim, aquele específico, que tá na promoção, que chama atenção, que no caso for comida, que seja barato e gostoso, vai chamar o cliente pra outras coisas. se for no caso do artesanato, aquele precinho, assim, aquele produto que é lindo, que chama atenção e com precinho maravilhoso, com certeza vai chamar aí as suas clientes pra peças bem mais caras também ou pra jogos maiores, tá? O meu valor, é, meu valor, Érica, pra essa peça aqui, gente, é de 30 reais a unidade, tá? Então, e aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Então, não percam aí, gente, que eu vou, agora eu vou arrematar, colocar as etiquetas e o próximo vídeo, gente, eu vou fazer um videozinho lá do Instagram pra quem não conhece a Udesigner, mas já vai garantindo aí a sua vaga, a sua promoção, a sua plaquinha e vão lá, o WhatsApp da Milene tá aqui, o Instagram também, gente, não comenta lá nos, nas fotos, não, que talvez ela não vê, chama direto no direct lá do Instagram, que tá aqui abaixo, da Udesign Laser, tá aqui abaixo as etiquetas ou o WhatsApp, chama direto no direct ou no WhatsApp, que assim a Milene vê mais rápido, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!